Véi, eu vou dar um suco nessa menina Véi, ah foi, tô em live agora Comendo? Oi Pra Danta, que graça Por que? Vou mandar um novo bagulho pra Danta, calma Ela tá mandando ficar solo, fica solo Fica solo, fica solo Tá, cool Calma Que egí díai Mandei o link novo pra ela. Mano, a Dantz é muito enrolada. Aí, foi. Dantz, calma aí. Dantz, olha o ato. Manda lá, olha o ato. Rapidão, não dá. Ela acabou de... Tá, calma aí. Já manda e entra logo. Já manda entrar no jogo. A live não pode ficar pra lá. Se não falha. Sério? Uhum. Se não sabia que quando você ficar parado em live, sei lá, live, sei lá, tipo, você não pode. Não, não sabia disso, não. Caraca, eu tô com nove inscritos. Favela venceu. Favela venceu, pai. Não, mas isso é bom. Você sabia? Pra quem... Mano, o Gil, essa é a minha segunda live. Segunda live com nove inscritos. Ai, quase comecei. Tá, agora ela tem que entrar. Bora, Dantz. Meu Deus. Você começa a não entrar na partida de jogo. Vai, começa. Começa. Dantz dramática. Troca meu nome, Korn. Troca meu nome, Korn. Pode trocar meu nome, eu vou te dar um soco. Você é mais dramática que eu, cara. Troca meu nome, Korn. É sério, seu viado. Que ótimo. Mano, vocês ligam pra nome em celular? Sim. Meu Deus. Você já dói. Ela tá fofa. Da Bia sempre vai ser princesa. Nunca... Oi, Mendes. Mas eu não preciso trocar o nome, ela precisa trocar o meu. Mendes, como que tá o meu nome? Maninha linda, perfeita, trouxa. Tá. Trouxa. Nossa, mano. Não gosto de você, né? Meu emulador tá bugando, cara. Agora sim, o Mendes pode falar que meu emulador tá bugando. Não, papo reto. E a Bia, mano. Ela falou que eu tô comendo um mech. Ah, tipo, você é reset, velho. O que eu tô comendo um mech? Dá, não. Eu tô comendo um mech. Eu tô comendo um mech. Não, só vermelho, meu Deus. Mano, a Bia falou assim, tô comendo um mech. Nossa, eu tô comendo um mech. Nossa, eu tô comendo um mech. Mas por aqui. Que isso, bora salva aqui, Mendes. Ah, é que eu vi um pobre, aí eu falei. Mano, eu só queria que a Bia veja minha live, mano. Só isso. Eu mandei pra ela o link. Ela visualizou? Eu também mandei o link. Ela visualizou o novo, Dantas? Visualizou, mas acho que ele pega. Ah. Ah. Ô, Julia. Ah, Dantas, manda de novo. Fala assim, entra, fica vendo a gente zoando. Sei lá, fala isso. Tá bom. Entra aí, já vou. Entra aí no ato, rapidão. Tira o cover. Entra aí no ato. Fala assim, entra aí, fica vendo a gente zoando, se você quiser. Calma, calma, calma. E dá like pro seu namorado, sei lá. E dá like pro atrasado. Até quando me xingar, manda ela lá, vai lá. Julia. Eu tô vendo o cover que ele tá dando bem. É, mano, é normal, tipo, ó, eu e a Bia. Ela falou que tá vendo a Bia. É, é normal, tipo, eu e a Bia, a gente vai fazer um mês na mãe. E, tipo, véi, eu quero dar um presente pra ela, mano. Tipo, uma lembrança. Tipo, é surpresa. Só que eu não sei se eu posso... Ela tá vendo a live, seu trouxa. Ah, mas então... Ah, que raiva. Tá, agora ela já sabe. Tipo, eu não sei o que eu posso dar pra ela, mano. Eu quero, tipo... Pera aí. Ah, mano, eu quero dar um presente pra ela. Tipo, eu tô com... Não falta, não falta, não falta. Eu quero ver ela pronto. Eu quero ver uma coisa. O que você acha que eu posso fazer pra Bia no nosso primeiro mês de namoro? Comenta. Eu já sei, já sei, já sei. Hum. Tipo, ó, o que eu posso dar pra ela? Ah, véi, não sei, cara. Essa pandemia ferrou muito. Um anel? Tá, não. Isso eu já vou dar. Isso não, porque eu já vou dar, como é que você vê. Bia, você tá travando, parece um pouco, mano. O fone tá bugando demais, men. Ah, véi, calma. Mano, o seu avô está horrível. Tu tá aparecendo. Tu tá aparecendo um rubro. Ah! Que fogo, mano. Muito bom, velho. Não, mas sério, eu não sei o que eu posso dar pra ela, Julia. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi pra você também. Oi? Tá me ouvindo, André? Tô, mas o do Mendes, mano, tá muito bugado. É por causa que eu tô no Discord e tô no jogo. Ah, véi, deixa eu ver, ó, Julia, o que eu posso fazer, ó, uma carta, tá. Ah, essa é da frente, cara, ou. Ó, eu posso fazer uma carta ou um texto. A 381. Eu posso. Salva, salva, salva. Ah, não sei. Pintando, tá pegando demais, véi. Vou pegar o que faz. Vamos, vamos. Não. Eu meti a casa. É, relocate, relocate. Que isso, eu falei de namoro. Ah, véi, sei lá. Mano, na moral, tem o maior medo de eu ter uma vida. Por que? Por que? Por que ela se explica em arrasar? Por que eu vou querer se explica em ela, assim, do que eu sei que eu vou estar errada? Mentos? Oi, remoto. Cadê o Nick, viado? Tá mutado e eu tô em live. E eu tô na caldo do jogo, então. Caralho, você tá jogando com quem? Com a Júlia e com a Duncan. Ah, já. Você tá em live? Sai tudo de Discord, pra ver se para. Manda. Eu sei aqui do Discord, beleza? Por causa que minha voz tá muito travada. Beleza, beleza. Ótimo, mandar. Manda o link. Mandar no ato. Eu sei aqui. Aham. Mano, eu vou ficar aqui com você, mano. Não, mano. Que algo? Não tô de algo. Tá assim, ah, tá. Pronto, sai do lado. Não foi mal. Aham, tá. Eu, eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito... Ah, tá. É por causa que eu tava no Discord. Discord fazia muito. Tá, mas Júlia, sério, o que eu posso dar pra Beatriz Araújo? Comenta, desliga se o áudio desliga de novo, vem. O que eu posso dar pra Beatriz? Eu sei como... Não tá, porque eu vou ser otária. Meu Deus. Só fez. Não, mas... Júlia, o que eu posso fazer? Será? Ah, mano! Acho que você é rico. Não fala merda. Não fala merda. Mandi, deixa eu... Salva tudo. É o fone. Depois... Depois... Tá aqui. Ótimo. Nossa, Mandi, descosta. Quebrou. Calma. Vem cá, pô. Mano, cê é louco. Eu tô assistindo a live do mês que eu saio da minha avó. Você tem empermente, cê tem empermente. Ah... Você tem empermente, cê tá empermente, cê tá empermente. Deixa eu ver se a Bia tá na live. Não, não sei. Eu tô no celular, pelo celular, eu acompanho tudo. Ai, dá pra ver. É, eu também. Eu tô vendo pelo celular da minha avó. Ela... Pode ir, pode ir, pode ir. Ai, eu tô assistindo a gente jogando. É aqui, deixa eu pôr. Nossa. A live do mês tá atrasada, pelo celular da minha avó. Mas a live é atrasada. Ah, que ótimo. Ah, que ótimo. Ai, mano. Quase que eu quitei. O vento vai me xingar demais, liado. Por quê? O Gu, a gente vai morrer custando. Não vou falar nada. Mano, cês é burro, velho. Puta que pariu. Gu, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, velho. O que que eu posso dar pra eu pedir, cara? Mano, meu Deus. Ah, meu Deus. Meteu um gel. Vai finalizar, vai gel, 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 gel. Costa. Eu não tenho nada, tenho nada, tenho nada. Vai, Dantas. Vai, Dantas. Clica aqui, vai, Dantas. Clica em mim, mim, mim. Cadê? Vai, Dantas. Clica, clica. Géu, gel, 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 gel. Eu não tenho gel, filho da puta. Pronto. O que que é isso? Eu roubei o último mês. Ah, vem ferrando, velho. Eu não sei. Eu tava sem gel, eu tinha roubado. Eu não tenho gel. Eu não tenho gel. Falei, falei, falei. Júlia, por que que eu fico... Por que a gente fica boiola pela pessoa, né? E por que, velho? Eu fico pensando na Bia toda hora. E se a gente tudo funciona, será que ela tá bem? Será que eu fiz alguma coisa? Aí eu já pensei que eu tô tirando ela, falei. Porque se ama ela. Mano, mas antes eu não era assim. Eu comecei a ficar frágil. Anda pra casa. Ah, bora lá. Só um tiro, só um tiro. Eu vou dar pra sua rodada. Por sua mão. Vem, 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 vem. Pô, 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 pô. Tipo, meio que eu fiquei... Frágil. Ah, mas sei lá. Mano, a melhor coisa que eu fiz é começar a morrer. Puxa, coloca a de o costo, deixa a de o costo. Ah, isso é pet, hein? Jogo muito, jogo. Na moral, a melhor coisa que eu fiz foi começar a morrer. Tipo, a gente não pode ir a morrer. Como todo mundo, como todo casal. Mas, a gente consegue... Tipo, raramente a gente treta ou tem a DR, tá ligado? Raramente. Gente, quando a gente é um alguém, a gente quer fazer isso. Fazer até a DR, não é? Tomou capa. Ah, ele tá um tiro, esse diabo. Ah, grudando do... Tá vindo, tá vindo, gente. Tá vindo, tá vindo, tô vindo. Ah, pera, pô. Eu vou salvar. Vem, Carlos, vem, Carlos. Salvar, Carlos. Que isso, velho? Que bruto, velho. Tô com bruto. Não tirou, não tirou, não tirou, não tirou, não tirou. Tá bom, é que não gostou, né? Ai... Ai, ai... Caralho, Julia. Marcos, Giúlia. Daqui a duas semanas, eu vou fazer um beijo na mão, cara. Não parece. Ah, se eu vai fazer que eu tô feliz. Ah, tá. Desculpa. Viado, um mês de namoro não é, tipo... Uau, fácil. Ah. Ah, é coisa. Hum, Giúlia, porque, tipo, um mês de namoro não é fácil de fazer, mano. Ainda mais em coisa de pandemia. Tem coisa de brisa e tal. Tipo, mano, a gente faz e nunca briga. Eu fico feliz por isso. Tá ligado? Mano, se tiver um anel do Corinthians, as pernas já fosse. Mano, ela não gosta de futebol. Fala eu ver. A Bíblia não gosta? Não, eu falei. Vamos ver o jogo do Ani comigo, olha lá. Não. Ai, ai. Ah, mas é verdade, um anel do Corinthians. Ah, não, pera, calma. Mas ela não gosta. Ih, Dantas, quando você vai voltar a combater isso? Não, deixa eu ver. Não, não, não. Oi. Você sabe que não veio, cara. Nossa, Giúlia, ela tá muito baixa. Paga a internet. E eu só tava bugado. Ah, tá um tiro esse biais. Deitei. Ah, meu analogismo entrou pra esquerda, se eu for. Deitei. Mano, será que é a Bíblia? Eu acho que, tomara que não, né? Por causa que a gente tava falando de surpresa, tudo. Opa. É, e você tá falando de surpresa em live? Vai ser essa cara. É, então. Mas não tem isso. Porque se ela ajuda, eu vou fazer a merda. Por causa que ela já vai saber, meio. Tipo. Ela vai saber, mas ela vai saber. Ah, olha isso. Ela vai falar que não sabe, tá ligado? Que? Vai no soco, no soco, no soco. Pega o rato, pega o rato. Soco, 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 soco. No 4v4 a gente faz assim. Tem que mostrar o cara no soco. Pra não sobrar um. Arma não, arma não. Ah, ele vai se matar pro baixo, é louco. Louco? É, cheguei o rato. Nossa, no momento ainda conseguiu pegar kill pra ele, você é louco. Peguei o rato. E aí, esse gungu, viu? Mó sono. Ele tira, mal pai. Ah, não. Parece que você vai jogar esse troco. Fica parada, linda. Eu tava jogando Mine com o Nick, tá ligado? Tá ligado. Minha mãe me chegou tanto. O Minion, Minion. Desliga seu áudio e desliga de novo, hein? Melhorou? De novo, não tô vendo. Oi. Aí, melhorou, melhorou, melhorou. É por causa que eu tava no Discord aí, tá bugando. Ah, agora melhorou. Agora é pro canal. Ah, tá bugando o Pixel, é a Dança, né? É a Dança, tá ligado? Ah, eu tô aqui fora. Dei o 401, de 400 de novo. Ah, agora eu tô com o Tiro, sei lá. Ah, Minion, deixa eu salvar ele. Nossa, o Jato, cara. Apareci eu. Eu só falando. Já passou a volta. Júlia. Ah, não dá pra churro. Deitei. Dá pra 120 de novo. Ah, cara. oi julho por que você também dá tanto vácuo por que você demora tanto para responder como assim você mandou mensagem não tô falando porque você dá vácuo quando você mandou uma foto eu não mando meu nome nossa lógico que demora uma vez eu te mandei mensagem era na hora da aula era nove e pouco para responder era 10 10 horas 10 e eu tava dormindo né nossa nada a ver você tava conversando eu não acho eu tava um não mas eu tô dormindo deixa eu aberto os três tá comigo joga para mim a puta que pariu mano vai a cheira não cabe no celular to cover sobe uma bolha de mim e aí eu vou entrar no meio que eu morri ó meu gel eu acho que você é louco mais joelhinha não dá de está falei na rua 12 com a beira olhe isso tá tudo fogado aí melhor do mundo Júlia, a Bia é cavalona com você também, ou é só comigo? Nossa. Ela é cavalona, não é? Ai, sim. Mas, na moral, isso que faz a Bia sem a Bia ser cavalona? Papo reto. Ela não ser cavalona, ela fica mais estranha. Mas ela não era assim, velho. Ela não demorava tanto pra me responder nunca. Agora ela demora um tempo. Sei lá, mano. Ela... Não, ela... Tipo, sei lá, mano. Ó, antes da gente namorar, aparecia que a gente falava tipo... A voz do momento. A voz do momento comecei a trabalhar de novo. Ah, que bato. Ó, Júlia. Você compra fone aonde? Você compra fone aonde? Na farmácia. Cuidado no recorde, tem que fechar o Free Fire e abrir de novo. Que coisa, Júlia. Tem um brinde. Ó, tipo, ó, Júlia. Antes da gente namorar, é... A gente... Como que era? A gente parecia que salava bem mais, tudo e pá. Mas agora, tipo, a gente tá de dor. A gente só, tipo... Não se fala 24 horas por dia. Pfff. Dá pra mim, dá pra mim, pode mim, pode mim. O cara tá atrás de água, cuidado. Pode vir, Gugu, vem. Ah, ele cochou. Pô, você é nerdão, hein, parça. Ahn? Um bongo, mano. Ô, Júlia, pra me salvar, você é um bongo. Eu escutou, mas eu prefiro lutear. Pô, ele... Ah, morre. Mas por que morre? Morre. Acertei ele, vai. Eu tomei 150. O jogo, like, mereceu like. Já dei like. Ah, velho. Por que eu jogamos 150, irmão? Mereceu, senhor. Júlia, você viu eu e o Nicolas jogando? Você viu que eu tomei 300 no peito? Mano, vocês só tomam costa, velho. Júlia, não é novidade, né? Você sabe que desde quando você joga com a gente, você sabe que você está todo. O menos falando. Ah, que eu to... Jogando. Dá uma raiva quando a voz sai assim. Ah, mas eu não consigo fazer assim, né? Deve ser quem? Nick, Revolts. A B, eu acho que não deve ser. Alguém pediu pra se juntar? Por causa que ela nunca tem vontade de fazer essas coisas, quase que ajuda. Vem de bocão mesmo, você é Nick, do caralho. Corre, mané. Corre. Dá caralho. Morre. É o melhor do mundo. Nossa, mano, a menina segurou o dedo em mim. Pelo amor de Deus. Quem morreu? Ainda deu um capo assim. Olha, tu tá viva. O menino, o menino, ela tá lá no fundão. Essa menina é muito ruim, ela só dá pra ir. Cagou, cagou. Cagou. Morre pra ela. Não ganha assim fácil, não. Mostra, não ganha fácil. Ah, eu não tenho gel, foda isso. Ah, eu não tenho gel, foda isso. Ela tá aqui com o vento. Ela tá aqui com a de costa. Ai, pula, garota. Jogou muito gostosa. Ganha like também. Nossa, você não ganha. Não. Prazer, meu nome é, Zé. Aqui é meu pangalé. Aqui é meu pangalé. Vamos cantar uma música. Vou te levar pro beco, do beco. O bagulho é que tem aí. Eu quis o link. Cala, tem 3 minutos. Cadê a gente? Cadê a gente? Booty, booty, booty. Levanta. Oi. Júlia, o bagulho é que tem aí. Que ideia. Benga. Booty, 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 booty. É, não tenho gel, foda isso. Cadê? Pode. Pode sentir. Pô, só tem aí. É muito ruim. Ah, pode tudo. Pode. Vai não, lasca. Deixa de cair. Esses caras. Mano, minha tem que ficar pinante, cara. Tem que arrumar onde está essa bosta. Vai, máquina. Ah, pai, máquina. Entendi. E aí, deve... Júlia, depois que aí? Discord? Essa linda. Hein, Júlia? Júlia. Oi. E aí, depois dessa que é Discord? Mano, sua voz está travando demais. Ah. Discord depois. Onde é, Danta? Danta. Júlia, 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 Júlia. 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 Júlia, você está me ouvindo? Oi. Júlia. Minha, sua voz está travando a pône-pône. Olha, Danta está saindo. Dois comigo. Júlia, sai daí. Ficar a costa. Eu tomei... 300. Mano, eu tenho cara de ver que tu veio. Mano, isso não é um lixo mesmo. Ô, Mendes, depois entra lá naquele Discord que a gente tava. Vai ver se melhora isso aqui. Nossa, piquei. Ah, eu não consigo quitar dessa porra. Ô, Mendes, Mendes, Mendes. Entra, Discord, Discord, Discord. Sabe aquele Discord de ontem? Ah, sei, tá. Tô ouvindo? Ah, oi? Agora tá melhor, nossa. Ah, era por causa que eu tava no Discord antes.